Música Música Desce em fogo, desce em poder É só brincar, brincar Que você vai receber Música 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 Para ver quem era Era o anjo do Senhor Para ver quem era Era o anjo do Senhor E caminhar que Ele vai te trocar E caminhar que Ele vai te trocar E caminhar que Ele vai te trocar No anjo do Senhor Já está nesse lugar Não é esse fogo, não é esse poder Não é só de caminhar o que você vai receber Não é esse fogo, não é esse poder Não é só de caminhar o que você vai receber